Relojinho não para, a Globo São Paulo marca, você vai conferindo o tempo, depois desse ataque vem de mão, é Renata Augusto, olá, quer ver, ó, Petros dominou, tropicou, ficou com ela, tá na boca do gol, tentou o giro, socou, tocou, é porém da rede, Elias! O timão do povo! Elias, balança, vai para a canção! Há 26 passados no primeiro tempo do jogo, solado, sofrido, do jeito quarentiano de sair no gol, na segunda tentativa deu certo, sobrou essa bola na casinha da emoção, Elias, ele chegou catimpando, na sobra, na entrada, na grande, com a pequena área, por ali, quase que na divisória das áreas, ele conseguiu o toque sutil, enganou o Bruno, colocou no fundo da rede, no fundo da rede do Criciúma, quase sobrou a Guerreiro, quase sobrou a Petros, mas sobrou, deu certo para Elias, ele fez um tchutchá-tchá com a torcida corintiana, bora na rede, é gol, na marca de 26 passados, Neste primeiro tempo do jogo, gol do time do povo, e daquela é gol do Criciúma, Elias é a fera, está na boca do povo, foi para a galera, no placar da Rádio Globo, agora está escrito, Criciúma, Criciúma tem um, Elias, camisa 7, Criciúma, Criciúma, 0, Bruno, essa só deu para pegar depois que estava lá dentro, vai lá, vai lá, vai lá, zopa que o Bruno sentiu, sentiu, primeiro merdo do gol foi para o Renato Augusto, que roubou a bola do campo ofensivo e armou o contra-ataque, segundo merdo para o Petros, mais uma vez dentro da área, cabeça erguida, para fazer o cruzamento e encontrar o Elias, Giro rápido Chute de perna esquerda Bora no fundo da rede Elias faz as pazes com a galera Marca o primeiro gol do jogo Corinthians na frente 1 a 0 por enquanto Corinthians escapando da pré-libertadores 1 a 0 Corinthians começa o jogo Atenção, o local autorizado, fechado Para o Banco do Colcássio, não sai o toque É bola na rede GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOR GOOOOOOOL GICIUMA ROGER GOOOOOOOL ROGER GOOOOOOOL 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 o tempo de jogo, você ligado no meio do fone esportivo, na Rádio Globo de São Paulo Roger, camisa a 7, levanta a mão e tribuna veio de Luca, lá pelo setor de ponta esquerda, Roger saltou, colocou no fundo, na saída, na saída da glória, o Cássio que saiu, alto gol ele testou, colocou no fundo da rede, subiu na pequena área, no fundo da rede, no time é um Roger faz um tchachá com a torcida do Criciúme, na ferra, tá na boca do povo foi pra galera, emoção do futebol do Brasil em Itaquena, na zona Neste Arena Corinthians, no placar a Rádio Globo agora tá escrito Criciúma, Criciúma 1 empatou com o Roger, Corinthians Côniga 1, Elias Cássio, faz uma lambança que saiu mal Cássio Assa, só deu pra pegar depois que tava lá dentro vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá a bola era do Cássio e ele foi mal pra bola e o Fábio Santos também cochilou na marcação por isso que no segundo pau, o Roger Guedes teve tranquilidade pra só escorar tranquilamente pro fundo da rede, empatando o jogo, Corinthians não aproveitou as chances e levou o gol de empate Danilo, Danilo vem aí daqui a pouco, 1x1 Corinthians e Criciúma Timão tá de novo no Câmara Ataca atenção, quer fazer o ciclo do Coringão quer ficar aí atacando o Coringão quer sair do desempate vem Timão, Fábio Santos trabalhou pra Danilo alçou de calcangara Fábio Santos na boca do gol tabelinho, Renato Augusto Fábio bateu é fora da rede é fora da rede GOOOOOOOL 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 depois de uma jogada começada com o Danilo Paulo Guerreiro ele tentou assistência com o Renato Augusto na grande área voltou a Fábio Santos definido legal para o time do povo para a festa da fiel torcida aqui na Arena Corinthians é o segundo no time do povo foi para a galera Fábio Santos o cara aqui na meia dúzia do timão bola na rede é gol do placar da Rádio Globo tá escrito Corinthians 2 Criciúma 0 Edson essa só deu para pegar depois que tava lá dentro uma tabela rápida envolvente a bola acabou saindo do pé do camisa número 6 o Fábio Santos aí foi pro Renato Augusto que deixou ela redondinha para o lateral esquerdo do Corinthians que bateu na saída do goleiro Edson loucura aqui na Arena Itaquera o Corinthians na frente 2 a 1 vai chegando na fase de grupos da Libertadores da América